Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só o vídeo de hoje, ó, um saquinho multiuso, lindinho, fofinho, com acabamento assim, ó, bacana, a beiradinha, bem fácil de fazer, aqui, ó, é viés, acho que não dá pra ver aí no vídeo, pela posição da claridade, ó, fiz em linha invisível, você puxa aqui, ó, facinho pra abrir, facinho pra fechar, tá? Então, se você tá chegando agora no canal, aproveita, o vídeo tá no início, já se inscreve, deixa as notificações ativas, aqui no canal tem um monte de vídeo, com playlist, com coisas exclusivas, só de almofada, só pra casa, só pra beber, dá uma olhadinha lá, tá bom? Então, vamos pro vídeo, que vai ser bem rapidinho, bem fácil, você vai fazer, vender, usar, presentear, o que você quiser, tá bom? Então, vamos começar. Gente, então, aqui, ó, como sempre, bem pouquinho material, vocês vão ver que é muito simples, fácil, prático, é um saquinho multiuso, você vai poder usar pra fazer várias coisas, é, outras estampas, e aí, você vai vendo a necessidade de mudar o tamanho. Esse aqui, eu cortei na medida de 25 por 40 cm. Então, aqui tem 40, e aqui tem 25. Essas duas cordinhas, elas medem 80 cm cada uma, tem duas, tá? Uma pra ir daqui pra lá, voltar, e outra de lá pra cá, voltar, a gente vai fazer junto. E aqui, dois pedacinhos de viés, que a gente vai fazer a canaletinha, por onde vai passar esse cordãozinho, eu cortei dois na medida de, é, aqui tem 25 cm. Tá reto aqui, mas, na verdade, ele vai ficar menor, porque a gente vai ter que fazer uma dobrinha aqui, tá? Você vai saber junto, já deixei vincado, mais ou menos, a altura que a gente vai posicionar. Então, vamos começar a costurar. Então, agora, nesse momento, a gente não vai usar a cordinha, pode deixar ela de lado. Nós vamos fazer assim, ó, vamos pregar esse viés. Então, eu dei uma marcada mais ou menos aqui, ó, dei uma vincada aqui, que é aqui que eu vou posicionar o meu viés. Então, você mede de cima pra baixo, você mede 10 cm, tá? E aí, você pode dobrar, fazer um vinco mesmo, que é onde a gente vai posicionar o nosso viés pra fazer a canaletinha. Só que a gente não vai colocar ele aqui bem rente, porque se eu não fazer eu fechar a costura, então, não vai dar certo. Então, você vai fechar aqui, ó, dobra um pedacinho aqui e dobra o outro pedacinho aqui. Coisa de um dedinho, tá? E aí, vai ficar assim, ó, tá? Aí, você vai lá na máquina, costura a parte de cima e a parte de baixo. E deixa essa parte aberta, que é por onde vai entrar o nosso cordãozinho. Quem quiser, alfineta, ó, coloca alfinete que vai ficar bem mais prático pra poder já levar na máquina e já costurar certinho. Ó, coloca alfinete que vai ficar mais fácil. Então, você leva na máquina, costura só aqui a parte de cima do viés e a parte de baixo. E deixa aqui as pontinhas abertas, que é por onde a gente vai passar o nosso cordãozinho. Ó, depois que a gente costurou as duas partes, a gente fez a mesma coisa, essa canaletinha aqui, ó, ela tem que ficar aberta, tá? Não pode fechar, não esquece disso. E agora, você vai pegar assim, ó, frente com frente, alinha a parte de baixo, a parte de cima certinho. Vê se vai dar a mesma posição aqui, ó, precisa estar esses dois aqui, ó, alinhados, tá? E aí, você vai lá e passa uma costura linha certinho. Põe alfinete, se você achar mais prático. E você vai costurar daqui pra cá, fechar aqui embaixo e subir. E deixa a parte de cima aqui aberto, que a gente vai fazer a bainha em cima, uma beiradinha pra dar um acabamento. Então, fecha as duas laterais e a parte de baixo aqui. Ó, depois que a gente costurou essa lateral, vem aqui pra baixo, costura. Viu aqui, subiu, deixou aberto aqui em cima. O meu tá até dobradinho assim, porque eu já tinha meio que vincado, tá? Pra deixar pra fazer a dobrinha certinha. Aí, a gente desvira, vira certinho lá, as pontinhas. E agora, a gente vai fazer... Ó, tá vendo? Ficou próximo aqui, mas não pode ficar rente, porque senão não tem como a gente passar depois, colocar o passador, tá vendo? Ó, ficou pertinho. Aqui também, ó, ficou pertinho, mas não pegou a costura. Então, agora, a gente vai fazer a bainha aqui em cima, tá? Aqui eu já tinha até meio que vincado pra deixar pronto. Então, você vai fazer uma bainha assim, ó. Vira um pedacinho aqui, vira mais um pedacinho aqui. E aí, a gente vai passar uma costura aqui. E vai fazer isso na volta toda, pra poder ficar um acabamentinho bacana. Olha só, ficou assim nessa bainha. Lembrando que eu sempre coloco linha invisível. Que eu acho mais prático, mais rápido. Mas, se quiser colocar a cor da linha, fica tranquilo. Aqui, eu aqui acho bem mais prático não ficar trocando, não trocar toda hora a cor da linha, tá? Então, uma costurinha simples, vai ficar assim. E aí, agora, a gente vai passar a nossa cordinha aqui. Pode ser fitinha de cetim, o que você tiver aí na mão, que seja mais fácil. E aqui, eu tenho esse passador aqui. Mas, você pode fazer com... É... Outra coisa, né? O que você tiver na mão aí. É alfinete, que chama? Não, não é alfinete, é outro nome. Vou lembrar aqui. Ah, eu acho que é alfinete, sim, que a gente usa também pra passar. Quem não tem o passador, usa alfinete, o grampo, o que tiver na mão, tá? Então, por isso que eu falei que aqui, ó, não pode tá fechado, tá vendo? Então, aqui, a gente vai começar assim, ó. Tá aqui, a gente pega de um lado, passa daqui. Leva pra lá, do outro lado, ó. Então, aqui, você tem que fazer com o viés do grosso, viu, gente? E se for do fino, você tem que passar com outro tipo de passador, que aí esse aqui não vai passar. Aí, você vem, não sai, tá? Você volta pelo outro, ó. Deu a volta do outro lado. Aqui, eu tô virando o saquinho, mas vocês já vão entender. Passa do outro lado aqui. E saiu aqui na ponta que a gente entrou, tá vendo? Ó. Então, o lado que a gente entrou aqui, foi pra cá, deu a volta por trás, aqui. E saiu as duas pontas do mesmo lado. Eu costumo fazer assim, ó. Alinho as duas pontas. Pode deixar até assim, ó. Dá uma distancinha assim. Eu dou um nó. Segura aqui. Dou um nó. E aí, eu pego sempre uma miçanga. Tá vendo? Daquelas mais grossas. Isso aqui é baratinho, compra de pacote. Vem um monte, ó. Aqui a gente vai usar duas. Quem quiser. Se não, pode deixar assim o nozinho. Coloca aqui. E aí, a gente vem e dá um outro nozinho aqui. Pra poder essa miçanga ficar presa. Essa cordinha aqui, eu tenho que passar por dentro de uma só, tá? Porque dentro das duas, ela é muito... A cordinha é grossa pro tamanho da miçanga. Então, vai ficar assim, tá vendo? Um nozinho, a miçanga e o outro nozinho. Essa pontinha aqui, gente, o bom é dar uma queimadinha pra ela não desfiar. E aí, você puxa e alinha certinho pra poder ficar, ó. Tá vendo? Do mesmo jeito. Poderia até ficar assim. Mas, pro nosso fechamento ficar certinho, a gente vai passar outra. Só que agora, a gente passou desse lado pra lá. Agora, a gente vai fazer o inverso. A gente vai pegar, prender aqui de novo no nosso passador. E nós vamos ficar com uma ponta dessa, desse lado aqui. Então, a gente vai ter que entrar desse lado aqui. Passar por trás e voltar pra cá. E da mesma forma que a gente colocou a miçanguinha do outro lado, a gente vai fazer e colocar desse lado. Segura as duas pontas junto, dá uma distância, dá um nozinho. Aqui. Aí, você pega a miçanga, coloca em uma das cordinhas aqui, ou da fitinha de cetim que você passou aí. E dá um outro nozinho. Gente, faz com estampa infantil. Vende muito, 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 muito. Pra mandar as roupinhas pra escola, pra arrumar as coisinhas dentro da mochila. Tem outros vídeos de saquinho aqui no canal, mas esse daqui, você pode usar pra tudo, tá? Ó, então, ficou os dois lados iguais. E aí, como que vai ficar? Olha só, esse que foi pra lá e voltou, se você puxar, olha só, olha o fechamento que fica o saquinho. Tá vendo como fica bem diferentinho? E aí, pra abrir, é só segurar aqui e puxar, tá? Então, foram poucas costuras, facinho de fazer, ó. Um saquinho que dá pra você fazer pra guardar sapato na sua mala, pra guardar roupa de praia que você não tá usando, tá numa gaveta ocupando espaço. Você coloca num saquinho desse, deixa tudo organizadinho. Pode fazer ele em plástico também, se você quiser, pra ficar transparente. A gente pode colocar um visor aqui, que vai ficar super bacana, prático, útil, é bem, vende bem, gente. Um saquinho desse aqui, ó, você pode fazer várias estampas e já deixar pra pessoa escolher quando ela for te procurar. Viu como foi fácil? Sabia que vocês iam fazer. E se você fizer, me marca lá nas redes sociais. Vou adorar ver o que vocês estão fazendo. O que eu faço por aqui, vocês fazem aí. E o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Não tá inscrito ainda, aproveita. Clica lá, deixa ativas as notificações, volta aqui no canal. Tem um monte de playlist com coisa bacana que dá pra você fazer, vender, ou fazer presentear, ou fazer pra você arrumar sua casa. Então, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!